Sou cliente da Portilho há mais de 20 anos, não só como pessoa física, como uma empresa também, e estou aqui para dizer da minha confiança e do meu nível de satisfação com o profissionalismo da Portilho. Dizer ao Bairro, sua família e todos os profissionais da minha satisfação, do motivo de eu recomendá-los para vários amigos e empresas em função desse trabalho. A Portilho para mim é mais do que uma seguradora, ela é uma consultora, me orienta em todas as etapas desse processo de segurar, me orienta e é por isso que eu sou cliente há tanto tempo e pretendo continuar. Então, Bairro, a minha gratidão pelo seu profissionalismo, pela assistência que você me deu ao longo desse tempo todo. Grande abraço, sucesso e mais 30 anos aí. Estou muito feliz em participar das comemorações de 30 anos da corretora Portilho, do meu amigo Bairro Portilho e suas famílias. A corretora para o Grupo Serial é de grande importância, tem prestado relevantes serviços para nós na área de seguros, tanto no campo empresarial, como na transportadora, como até na nossa pessoa física, na nossa família, com os planos de saúde que eles coordenam para nós. Um dos fatores que a gente destaca, muito importante na corretora, é quando há o sinistro, porque eles vão atrás e resolvem o problema. Nós, graças a Deus, sempre fomos felizes em ver que a corretora Portilho resolveu nossos problemas. Eu a recomendo para todos, porque é uma das melhores corretoras de Rio Verde, do Goiás e do Brasil. E parabéns aí, corretora Portilho, parabéns, Bairro, por esses seus 30 anos. Felicidades e muito sucesso. Abraço a todos. Eu tenho uma história com a Portilho e é uma história também de 30 anos. Assim que eu iniciei a minha empresa, iniciei junto com a Portilho e para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa empresa, estar contando essa história junto com ela. E eu super indico todas as pessoas a fazerem um seguro, porque é uma forma de proteção. É você se proteger, proteger os seus bens que você tanto conquistou. E assim, a Portilho, para mim, ela não é simplesmente uma corretora de seguros. Ela é uma empresa que a gente faz parte e a gente se torna família. Eu amo trabalhar com a Portilho, amo fazer parte dessa empresa. E as pessoas que ali se situam, como o Bairro, a Lucinha e todos os colaboradores. Para mim é uma satisfação muito grande. É uma corretora que, parceira da nossa empresa já há vários anos, indico para amigos, para empresários, os serviços que eles oferecem para nós. Traz muita segurança, muita tranquilidade para os nossos bens, que é o seguro. E esses 30 anos aí, tenho certeza que, além da gestão do Bairro, a equipe foi fundamental. Parabéns a todos e que venham mais 30 anos pela frente. Parabéns, Bairro, parabéns, Lucinha e a toda a família. Portilho Seguros sempre foi um grande parceiro da Ceraúro ao longo dos anos, nos dando todo o respaldo, o suporte, com muito profissionalismo na área de seguros aqui na empresa. A gente recomenda Portilho para todos que a gente conhece. E é um grande prazer gravar esse vídeo, fazer essa homenagem para essa empresa que faz hoje 30 anos. Um grande abraço ao Bairro, a toda a turma da Portilho. Meus parabéns por essa trajetória de sucesso, que ela possa perdurar por muitos anos. Que Deus os abençoe. Nossa história com a Portilho Corretora começou no início do grupo Tec Agri Sementos Goiás, no ano de 1996. Ao longo desses 25 anos, fomos muito bem atendidos por toda a equipe, com muita seriedade, profissionalismo e sempre atendendo todas as demandas das nossas empresas. Nós recomendamos 100% a Portilho Corretora, que é uma das empresas mais sérias e com melhor profissionalismo do nosso estado. Bairro, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua história. A história de Portilho, ela se confunde com o crescimento de Rio Verde. Vocês são diferenciais para a nossa região. Parabéns, toda a família Portilho Corretora. A parceria da Agromilk com a Portilho Seguros já tem mais de 15 anos. Tanto a nossa empresa como a nossa família são muito gratos pelos serviços prestados, com muito comprometimento e foco na solução das demandas. Sempre indicamos a Portilho Seguros. Parabéns a Portilho por esses 30 anos de serviços prestados à comunidade em Verdense. Tenho muito orgulho em dizer que somos clientes da Portilho Corretora de Seguro ao longo desses anos. É uma empresa séria, tem uma equipe eficiente e comprometida com seus clientes. Para quem quer proteger seu patrimônio, nada melhor do que contratar seguros através da Portilho Corretora de Seguros. Quero parabenizar meu amigo Bairro e sua equipe pelos 30 anos de sucesso. Que vocês continuem trilhando esse sucesso imenso ao longo dos próximos anos. A nossa história com a Portilho, nós somos parceiros da Portilho desde a criação da Portilho Corretora de Seguros. E para nós é uma grande satisfação estarmos aqui participando dessa comemoração dos 30 anos da Portilho, que sempre foi uma corretora que trabalha seriamente, trabalha em prol de seus clientes, em prol dos seus amigos. Nós temos, além de parceiro, nós com a Portilho, nós temos aí uma relação também de amizade longa. Há mais de 30 anos aí que temos amizade com o Bairro e toda a sua família. Então, nós indicamos a Portilho como corretora de seguro porque somos cliente dele e sempre nos atendeu todas as nossas expectativas. Assim, desejamos muito sucesso, que esses 30 anos possam dobrar os 30 anos e que venha mais sucesso em toda a sua carreira. Eu queria agradecer a todos aqui presentes hoje, aos nossos clientes, aos nossos funcionários, aos nossos familiares, por estarem aqui conosco comemorando essa data tão importante e que venham mais 30 anos da nossa empresa.